Continuar em Arapongas porque hoje o Ministério Público, promotores, policiais realizaram uma operação lá que envolveu mandados de busca e apreensão. A investigação aponta que lá na comarca de Arapongas existia um esquema de corrupção para venda de sentenças judiciais e venda de decisões favoráveis para este ou para aquele na justiça. Um dos investigados, atenção, é um juiz aposentado, Daniela Calçavara. A investigação começou há cerca de três anos. Um trabalho conjunto entre a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Arapongas e o Gepátria, grupo especializado do Ministério Público de Londrina. Nesta quinta-feira foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas no município de Arapongas. De acordo com um dos promotores, o esquema tinha o envolvimento de 15 a 20 pessoas que são suspeitas de crimes contra a administração pública, improbidade administrativa e atos de corrupção. Era uma atuação supostamente de um juiz de direito em que, por intermédio de seu assessor e avaliador, eles capitaneavam pessoas que tinham interesse em prestações jurisdicionais favoráveis e recebiam propina para esta finalidade. Vendiam sentença? Vendia sentença, vendia avaliações a maior ou menor, atrasos em procedimentos que tramitavam na vara deste magistrado. Os crimes investigados teriam sido cometidos entre os anos de 2009 e 2018. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, celulares, computadores e pendrives que devem ser analisados e podem servir como provas contra o grupo investigado. Há um farto material probatório em que demonstra uma relação muito espúria, muito ilícita para o cometimento de crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Olha o absurdo, não é? Não só as decisões judiciais. Às vezes o esquema envolvia até protelar uma ação. Sabe aquela ação que muita gente tem na justiça há 10, 15, 20 anos? Até isso, gente. Vamos continuar acompanhando as investigações.